Faz de conta que ainda é cedo, o mundo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo, vou deixar para o nosso coração. Shopping Mil de volta no nosso programa e esse palco é aqui do Shopping Mil com estacionamento enorme. Você que é músico, não tem lugar para ensaiar e você que é cliente também pode fazer como a Via Brasil. São músicos profissionais, inclusive o Macaxeira que estava cantando tem até um CD aí no mercado. Agora você que é empresário, precisa de banda, vem até aqui que você vai encontrar. Contate o Shopping Mil e venha conhecer esse palco maravilhoso. Agora fora isso, você aqui vai encontrar os instrumentos musicais que você está precisando. Vem para cá, vamos mostrar para você a variedade que tem aqui no Shopping Mil, um lugar muito gostoso, amplo, onde você vai encontrar aparelhos que você precisa, até aparelhos eletrônicos, você vai encontrar instrumento de corda, instrumento de sopro, tudo, método para você aprender a tocar. E aqui, olha, eles são profissionais mesmo. Tanto que a gente vai falar aqui com o diretor da Beutec. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, com você. Tudo jóia, prazer. E agora é verdade que tem um lançamento aí no mercado, né, que o senhor vai mostrar da Beutec. Essa semana nós temos um reverberador, câmera de eco, Beutec, mais barato que na fábrica. Quanto? Produto profissional a R$ 98,00. Gente, R$ 98,00. Olha só que beleza, é um DBS Mil e aqui você vai encontrar. Fora a vasta variedade que tem aqui no Shopping Mil. Eles estão de segunda a sexta, das 9h às 19h, aos sábados, das 8h às 17h e aos domingos também, das 11h às 15h. Avenida Pacaembu, número 77, o telefone é 366-1000, com amplo estacionamento. É aquele palco maravilhoso pra você que é músico, que quer ensaiar, que quer conhecer. E pra você que é empresário e quer contratar uma banda, vem pra cá porque vale a pena. Shopping Mil.